Você também pintou o cabelo, né? Ficou bom, você. Você mudou. E parece que você não mudou nadinha. Oi, Eli. Oi, meninas. Qual que é a desse oi? Era assim que a gente falava lá em Londres, quando a gente estudava junto lá. Prazer, eu sou o Pietro. E eu já conheço ela. Ah, é sério? É, é, é uma longa história. Que cabelo lindo. Eu acho que ficou bem original, Eli. Ao contrário daquela garota que deve ter copiado o meu cabelo. Ou talvez você tenha copiado dela. Com certeza.